Tá super colorido, tá? Tô, tô. Calma, espera só um pouquinho, Lí. Vamos pensar no que vai fazer. Calma, calma. Espera bem que eu empalco em cima. O que você vai fazer com a casa? A gente vai fazer aonde? Vai fazer todo mundo dentro da casa? Ou não? Devagar. Então vamos pra casa pra ser vermelha? Então faz o telhado da casa. Então faz o telhado da casa. Coração que a gente escreve o nosso nome. Nome não. Agora a pinta, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos Aplausos